Vamos falar um pouquinho de mentores. Tem gente que me pergunta, é possível trocar o mentor ao longo da nossa vida? Sim, é possível. Do mesmo jeito que a gente troca de amizade aqui por sintonia, por afinidade. Às vezes você muda o teu estilo de vida, muda o local que você mora, muda o teu emprego. E as amizades mudam também. Dessa mesma forma, os nossos mentores podem mudar. E muitas vezes acontece de você estar numa fase da sua vida que você precisa de uma pessoa que te oriente dentro de um determinado setor, vamos dizer assim. Então você passa a ser acompanhado por um outro mentor. Um camarada que entenda mais e possa te orientar melhor do assunto, do momento que você está vivenciando. Então é bem comum haver troca de mentores, viu? Não se assusta não. Eu mesma agora estou sendo acompanhada por uma mulher. Antes era um homem. Agora a voz que eu escuto e que vejo é feminina.